E quanto a um segredo, e esse eu sempre quis saber, como é que você faz para a cerveja não pedrar? Porque tem umas que você pega e vai pedrar ali e fala, se você pegar na ponta não vai pedrar, tem um segredo aí? É, na verdade é assim, você vai pôr a cerveja no freezer, por exemplo, o álcool só congela a 30 graus negativos, nenhum freezer doméstico vai chegar nessa temperatura. E aí, então, vai só que a cerveja, a grande composição dela é a água, que congela a zero grau, né, menos um. E aí, basicamente, o que acontece? Ela vai congelar ali boa parte daquele líquido e só não vai congelar a parte realmente do álcool, que é um percentual bem menor. E aí, o ideal é que você não transfira o calor da sua mão, então sempre pega no pescoço mesmo, na garrafa. Ah, isso não é mito, não? Não é mito, não é mito. Eles falam que dá o choque térmico, ela vai empedrar. É, mas é exatamente isso mesmo. Então, tem essa aí, é só pegar na pontinha, é o ideal. Na ponta, exato, é o ideal. E aquele segredo de virar ela assim, não adianta? É, depende da temperatura que ela congelou, né, ou do quanto tempo que ela está na geladeira, né. Mas, basicamente, o ideal é desce ela para a geladeira, deixa descongelar. Você vai perguntar se passar na bundinha também, se ela descongela, se for. Eu faço, essa é a minha técnica secreta. Eu faço, essa é a minha técnica secreta.